Abertura 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 Amand Sucuri puisque Obrigado K K K Alone K Na Boa, caralho! É seco, né mano? É cara, é só militar, tá ligado? É só militar, tá ligado? Mas é uma guerra! Cruzada aqui, ó! Olha o braço maravilhoso! Cumpa! Tirada com uma adversária! Aí, caralho! Chama na direita! Direto na esquerda! Direto na esquerda! Chama na direita! Direto na esquerda! Quebra! Tonto na esquerda! Fica! Fica! Faz o braço! Estou mais no do meu irmão, ele passa tudo. Carrega tudo! Vamos lá! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?